O Amigo Surdo Pandeiro não é absurdo, mas é o meu nome Não me chamo surdo, mas aguento fome Pandeiro não come, mas pode apanhar Há um povo que vibra na força do som brasileiro Não é só o surdo, nem só o pandeiro Tem uma família tocando legal Você cantando, tocando e batendo na gente Passando por tudo tão indiferente Não conhece a dor do instrumental Batuqueio, ei, batuqueio Cantando samba pode bater no pandeiro Batuqueio, ei, batuqueio Cantando samba pode bater no pandeiro Falaram que meu companheiro, meu amigo surdo Parece absurdo, apanha por tudo Ninguém canta samba sem ele apanhar Não viram que seu companheiro, o amigo pandeiro Também tira coco no mesmo coqueiro E apanha sorrindo pro povo cantar Pandeiro não é absurdo, mas é o meu nome Não me chamo surdo, mas aguento fome Pandeiro não come, mas pode apanhar Há um povo que vibra na força do som brasileiro Não é só o surdo, nem só o pandeiro Tem uma família tocando legal Você cantando, tocando e batendo na gente Passando por tudo tão indiferente Não conhece a dor do instrumental Batuqueio, ei, batuqueio Cantando samba pode bater no pandeiro Batuqueio, ei, batuqueio Cantando samba pode bater no pandeiro Batuqueio, ei, batuqueio